Fala gente, fica invocado, o calor que tá, mesmo que você vá dormir, tem que tomar banho, entendeu? Mesmo que tem que tomar banho, ainda tem essa, tomar banho, com roupa molhada, já gargou uma vez, já gargou uma vez, se não, não consegue, não, não consegue, calor é muito, entendeu? Vamos lá, vamos aqui, tá morado, olha, tá, vamos tomar banho, com roupa molhada, né, tá? Gravar uns 15 segundos aqui, o calor não vai, agora tá 30 graus, imagina, né? Quem tem assim, como é que dorme, como é que dorme, tem que gravar, tomando banho, porque as pessoas dizem que é mentira, não é não, já tomou uns 3 banheiros hoje, já, tá bem? Nem botar sabonete, nada, só pra molhar mesmo, vamos molhar, tá bom? Abraço a todos vocês no meu canal, lembre-se, que o banho ajuda para você dormir, tá bom? Abraço a todos vocês aí, e até o próximo vídeo.